Música Fala galera, vou falar baixinho Fala galera do meu canto Pessoal, a gente está saindo de viagem A gente já teve uns perrengues no caminho Porque tem gente que sabe ser insuportável Acorda de manhã falando Ai Letícia A gente mal abre os olhos da pessoa E a gente tem que lavar roupa Tem que limpar a casa, tem que não sei o que A gente não usa a cama A pessoa vai voltar a casa e acha que é hotel Ela quer dormir e comer Não é assim que funciona gente Vamos limpar a casa querida Vamos lavar a loucinha, fazer comidinha A proposta que me fizeram foi outra Comida, casa e roupa lavada Negativo Senão não tinha saído da minha né Mas é assim As promessas são uma Até levar a gente pra cama Depois a coisa muda É o que? Essa parte não lembro Mas a senhora está dizendo Botou eu lavar a roupa ali pra tudo Tá legal A gente já acordou achando que eu tinha que fazer isso todo dia Ah, o que a gente está indo fazer? Batizar da Lalinha Ah, hoje nós estamos indo no batizado da sobrinha da Letícia Que essa é a filhada A filhada, sobrinha e a filhada Ela é a coisa mais linda do mundo Eu te amo a você Até parece Tchau